Não, relaxa. Não desculpa não, viu mecânico. Pô, mas tu foi atrás de mim pra caçar o que, pô? Fui arrastar conversa. É, é só esperar que eu ia parar, pô. Aí, galera. O cara tá tirando foto minha ali, o mecânico, nessa situação precária aqui, ó. Se fudeu. É foda, cara, quer te arrastar aí, pô, rapazinha. Nijão aí, ó. Você é louco, mano. Se fudeu. O cara fazendo uma sacanagem dessas pessoas de mim.